O Náutico saiu na frente com Betinho. O Serrano empatou de pênalti. Sandro Miguel mandou para o gol. O Náutico voltou a ficar na frente quando Flávio chutou o cruzado. 2 a 1. Mas foi por pouco tempo. Didil marcou de cabeça. 2 a 2. E o Náutico segue sem vencer diante da sua torcida. Já são 5 empates seguidos no estádio dos aflitos. Está em sétimo lugar no segundo turno.